Oi, vamos para mais um Café com Pathy, passando aqui agora para falar com você sobre a definição da palavra superação. Superar-se é colocar uma superforça ou uma superatitude em determinada situação que você não sabe como vai resolver, mas exige um esforço sobrenatural. Superar é você olhar lá longe e já ter a ideia de como serão os resultados que você alcança. É você olhar lá longe e já se ver vivendo a vitória, a conquista. O resultado já pronto é você vivenciar algo que não sabe como vai acontecer, mas que vai acontecer. A superação é isso, é você colocar superpoderes sobre uma ação para controlar totalmente o que você não tinha controle. E aí eu falo assim, o papai tinha um espinafre e o nosso espinafre é Jesus. Quando nós estamos alinhados com os seus desejos, tendo a sabedoria de fazer a sua vontade e sendo totalmente dependente dele em todas as situações, nós somos especialistas em superação. Supere-se todo dia e tenha como sua fonte de energia e de espinafre a força que vem de Deus. Um lindo dia e até o próximo Café com Pátio.